O melhor abrigo que tem. Só quero que ele esteja inteiro. Nossa! Fogueira apagou. Nossa! Será que tá quente isso aqui? Eu acho que tá. Tá quente. Não, amor. Tá quente aqui, entendeu? Não, amor, aqui acende, não precisa gastar o fósforo. E o buraco é muito fundo, areia muito quente, o que eu fiz? Coloquei palha seca. Palha seca é o segredo. Temos fogo! Oxi, olha que velho, meu Deus! Que bom te ver! Joga aí. Ai, quanta tardinha! Ai, então eu tô preocupada com você. Rapaz, quanta folha que você trouxe, vida! Nossa, o coração tá aceleradão. Eu tava muito longe, né? Tá preocupada, tá tudo bem? Tá. Como foi que você passou lá a noite, vida? Dá uma respirada. Ai, como é bom chegar. Ai, como é bom chegar. Tem que ir de volta. Vocês querem alguém aqui? Deixa eu ir calmo, senta aqui. Essa noite foi a que menos fez frio aqui, que menos ventou que a gente achou. Quando eu tava pra voltar, o coração começou a acelerar, eu comecei a chorar, eu comecei a ficar ansiosa, preocupada. Eu comecei a lembrar que ontem vocês não estavam bem. Enfim, vamos pra caixa. É, bora. Porque eu voltei cedo e eu quero só ver se a caixa vai trazer alguma coisa. Será que ela vai ser mais generosa com a gente? A expectativa com a caixa tá alta, né? Cuidado, porque a decepção pode ser ainda maior. Tomara que não venha ninguém pra cá. Se vier, traga pelo menos comida? É. Comer um pedacinho de carne já tá bom já. Uma banana? Uma parça de entrada vai ser pedaço de carne. Se não tiver parça, não vai nem entrar. E se for um homem, você já sabe, né? A divisão pra dormir ali dentro. Eu sei. Miquel e ele do lado, você e a Cris do outro. Nós também já sabemos. Que é pra quando eu chegar no TDR, viu? Fica tranquilo, Cacique. E você? Você só fala de mim. Você nem pra onde é que tu vai? Vai dormir com quem? É, mas eu não vou dormir com ninguém. Se tiver mulher lá, tu é aí. Fica querendo dar um de cavaleiro. Deixa eu agitar isso aqui. Vou agitar isso aqui. Aí fica cansado. Educação é uma coisa, enxerimento é outra. Ah, pra mim eu tô de boa, sabe? Se ele quiser ir dormir lá perto das meninas. De conchinha. Se ela sentir o frio, ela pode abraçar. Só que não, né? Só que não, Brasil. É que vem o que eu vou levar, né?